Em um ano, a Câmara de Vereadores economizou R$ 50 mil com energia solar. Em novembro, a Câmara de Vereadores de Gramado completou um ano de instalação da energia solar no prédio do Legislativo e desde então os números em relação à economia com a conta de luz baixaram significativamente. Desde a implementação das 76 placas fotovoltaicas, a Câmara já economizou mais de R$ 50 mil com energia elétrica, comparando os gastos do ano anterior. A Câmara também tem realizado outras práticas de conscientização ambiental, como a Cartilha de Sustentabilidade, ou seja, um material informativo e educativo que será distribuído junto às sacolas retornáveis da campanha Hashtag Gramado de EcoBag e entregue durante as sessões e eventos promovidos pelo Legislativo.